Música Vocês viram que está bem sujo esses canteiros aqui né? Aqui eu tenho minha alface lisa, aqui eu tenho a minha mimosa e aqui eu tenho a minha escarola. Agora eu vou passar, chegar com a enxadinha aqui que o mato cresceu bastante. Esses canteiros aqui eu já adubei com 25,15. Agora o que eu vou fazer? Vou limpar eles e vou adubar com aquele foliar. Na verdade eu vou passar o Simax, que é um foliar, junto com o Ferti Peixe, que é uma vitamina para eles. Mas antes, vou limpar esses canteiros todos aqui. E está bem sujo, vai sobrar até para o câmera trabalhar um pouquinho. Prontinho pessoal. Finalizada a limpeza desses três canteiros e meio né? Agora vou fazer uma, vou dar uma pulverizada. Vamos lá, é o nosso trabalho dessa manhã aqui na Horta do Agronócio. Vamos que vamos. Aqui ó, são esses canteirinhos aqui, que a gente vai pulverizar também. Esse daqui eu também só usei o NPK 25,15. Vamos usar um adubo nele também, diferente. Esse adubo que nós estamos usando aqui é um foliar Simax. Ele não exige o equipamento de segurança, por isso não estou usando. Vou deixar bem claro isso daí. Ele é orgânico, ele é só um foliar, para deixar as plantas mais verdes né? Melhorar a qualidade dela. Uma vitamina. Depois de ter passado o adubo folheado ali. A parada nossa vai ser aqui, nessa plantação e alface crespa, alface americana e escarola. Vou passar a enxadinha nos canteiros e adubar. Aproveitar esse finalzinho de tarde aqui e fazer isso. Bora lá. Essa alface americana aqui, eu plantei ela no dia 16 de junho. Tem até um videozinho nosso lá plantando ela. Era a nossa plantação de rabanete aqui antigamente. E aí hoje estou passando a primeira enxadinha e vou chegar com o adubo nela. Está fazendo 21 dias que a gente plantou. E aí hoje estou passando a primeira enxadinha. 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 Tchau, tchau. Prontinho, hein? Com muito custo, canteiros finalizados. Todos limpinhos. É até bom ter um solzinho aí, porque esse mato corta aqui, ó. Sozinho, seca ele rapidinho. Agora, os canteiros prontos para ser adubados. Vou chegar ali com o meu NPK 2515. Jogar aqui nesses nossos alfaças aqui. Vamos chegar ali, cara. Bora. Aqui, ó. Nosso 2515 aí, ó. Vamos mandar para a terra agora. Naquele mesmo esqueminha. Carreirinha assim. Carreirinha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.